Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer o tour e o evento de brigar. E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Então, pessoal, olha, como tem muitos meninos e meninas nesta casa, na nossa nova casa... Muitas meninas, né? Tá, resumindo, todos os meninos estão na sala e uma menina está na sala, que é a sala, tá, gente? E eles estão, tipo assim, mó de preguiça, vocês não tem noção? Não, tipo assim, eles só estão assim, olha, dretados, e o Rezende e o Clube também estão lá. É verdade. E eles estavam conversando, né, quando a gente foi lá ver isso. É, e o que a gente vai fazer? A gente vai fazer eles brigarem, tipo assim, Olha, eu pensei que eu vou ficar elogiando o Rezende. Ah, boa. E aí eu vou colocando o Piranha no Turi. Ah, Turi, você vai deixar? Turi, você fala assim, Rana, ô Turi, você vai deixar? Se eu fosse você, eu não deixaria. É, boa, boa, boa. Então, se vocês querem ver o Rezende e o Turi brigando, Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Já vou indo, seguindo vocês pra dar tempo, vai. Um, dois, três, e foi. Gente, o que vocês estão fazendo aí, todo mundo? Ah, tá. Ah, tá. Não é que eu sou o nome da gente saudável. Não é que eu sou o nome da gente saudável aí do nosso celular. Não, não. O que vocês estão fazendo aí? Mostra pra mim. É o que, Vitor? Não, não. Vocês estão tanto tempo aí no celular, tudo me saindo agora, né? Top. Top. Bom, vocês estão mal viciadas aí, todo mundo, velho. Vocês não saem do celular, não? Não, mãe. Tia, a gente trabalha no celular. Tia, o celular é a ferramenta de trabalho. Ah, tá, dedi. De trabalho, hein? Tia, o celular é a ferramenta de trabalho. 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 O que é isso, gente? O que é isso? O que vocês estão tomando aí? Vamos ver todos fazer um filme. O resenha do céu está calado. É. O resenha do céu está tendo uma trenta. Todo mundo, você olha lá. Eu estou indo. Fique quieta. Eu não estou fazendo nada bom. Você está achando que é a Milena que está fazendo uma trenta. Você também está achando. Sim, Milena. Fique quietinha aí. O que você está arrumando aí, Manoela? O que você está arrumando aí, Manoela? O que você está arrumando aí, Manoela? Eu não estou fazendo nada, ué. Estou jogando o resenha. Eu estou indo para o ciúme. Hum, pior que o ciúme. Ele é mais de boa. O que você está fazendo aí, gente? Nossa, nossa, nossa. Olha aí. Deixa eu ver. Só bobeira, vocês veem. Crédio. Feiura. Vocês não veem nada saudável. Eu peço o arroz. Eu estou indo para o meu resenha. O que? O que? Eu estou indo para o meu resenha. Eu estou indo para o meu resenha. Não está mesmo. Não está mesmo. Está aceso. O que você está arrumando aí, Manoela? Eu não estou. Eu não estou. O que você está fazendo aí? Você está com o resenha, então? Olha. Eu estou de boa. Você está com o resenha. Eu não posso mais não? Pode. Olha, eu posso. Eu não posso. Eu não posso. O que é, Manoela? Eu sou de igual parte. O que eu posso fazer? O que é, Tully? Manoela, para com isso, Manoela. O que você está fazendo aí, Manoela? Você é uma menina tão fofinha. Sei lá. Tem tantos dois anos aí. Está difícil, viu? Acho que eu vou deitar, que é um tiquinho. Dormir um tiquinho. Ah, não. Ah, não. O que é, Manoela? O que é isso, Manoela? O que você encontra aí? O que é? O que é? O que é? O que é isso, Manoela? O que você encontra aí? O que é? O que é? Você está sentada aí? Não sei. Cada vez, né? Puxa. Estou estranhando. Estou pegando aí. Estou pegando aí. Não. Estou pegando. Estou pegando. O que é isso, gente? Vocês ficam estranhos, gente. Por que? A gente está estranhando, Manoela? Pala. Vocês não estão. Pala, Tully. A gente está estranhando, então fala. Não. Pala. Ninguém, né? Ninguém está estranhando. Ai, meu Deus. Eu vou ensinar, bebê. Você está chato aqui. Vocês dois se sentaram ali perto. Apenas essa problema? Isso te incomoda? Isso te incomoda? Isso te incomoda. A gente está aqui também e me incomoda. Me incomoda. Moçam, você está brigando lá do outro lado. Eu dei. Eu dei. O que é isso, mano? A'stua e a minha ação. A minha ação está do lado do Turi. A minha ação não deram atenção pro Turi. A gente deram atenção pro Turi. Eu deram atenção pro Turi? Agora a Vitor está com ciúme. Exatamente. Está caçando briga, Vitor? Eu estou com a minha opinião. Ah, entendi. Vitor está com ciúme. Vitor está com ciúme. Está com ciúme aí, Vitor? Quem está arrumando o vídeo? Está com ciúme, Vitor? Quem está arrumando o vídeo? Eu, hein? Vocês estão tudo doidos hoje. Claro, Vitor. Oi, mãe! Meu Deus, porque eu sou calada para o andar. Mas é só melhor. Mas é só melhor. Mas é só melhor. Esse aqui dentro. O que é isso? Pode tomar uma olhada. Pode tomar uma olhada. Pode tomar uma olhada. Pode tomar uma olhada. Onde está isso? Onde está isso? Ai, meu pé. Onde está? Onde está? Onde está? Não tem uma olhada no lugar. Onde está? Onde está? Onde está a olhada? Onde está? E o molhada de lenha e o molhada foi embora. O que é isso, gente? O que vocês estão arrumando? O que é isso? 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 Vocês estão brigando de verdade? O que que é isso aí? Ô, vamos parar? Minha almofada aí, ó. Essa almofada aí é nova, vai estragar. Eu, hein? Eles me conversaram. Do nada vêm bater na gente. Não, é de boa. Não, não vai ser chata. Eu não fiz nada. Do nada o quê? Você não fez nada? Não. Não fez nada? Não, não fez nada. Ah, menina, para que você seja chata. Nem tá falando pra você, não. Nossa, fora essa brasa de irmã, velho. Para que isso? Fora essa brasa de irmã, velho. O que eu falo, velho? Nossa, mas é uma entante, cara. Ela estava falando pra mim que ela estava com uma equipe. Não, velho. O que você falou dele? Estranho, velho. Esquisito, velho. Olha que saco do clube. A menina é a maior parte dele. Eu deixei um saco aonde? Ah, sim. Tá, velho. Tá, velho. Senhor. O que que é? É isso aí, vocês escutam. O que que é? Gente, o que que é isso aí, gente? Gente, o que é isso? Gente, o que é isso? Gente, o que é isso daí? Gente, para de brigar. Para, gente. Para, gente. Olha ali. É uma cromagem. É uma cromagem. Fizemos os meninos brigarem. Fizemos os meninos brigarem. Não precisa brigar. Gente, é um porco. A gente estava tudo adorando. A gente estava adorando. Bom. Começou a brigar. Começou a brigar porque tu fez isso aqui, ó. É caro? Gente do céu. O que é isso? Do nada. Tá. Vocês gostaram da trilagem? Nossa, adorei. Eles amaram. Amaram. Adorei. Eles dei ótimo. Então. Acho que foi esse vídeo, né? Também acho. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E um beijão para todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau.